Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do filme Psicopata Americano, lançado em 2000, dirigido por Mary Harron e protagonizado por Christian Bale. É importante lembrar que a análise contém spoilers. Nesse vídeo eu vou analisar as nuances psicológicas de Patrick Bateman e interpretar o final do filme, tentando trazer uma resposta para a maior dúvida dos espectadores. Os assassinatos são realmente frutos da imaginação do protagonista? Mas antes de responder essa pergunta, primeiro nós precisamos compreender quem é Patrick Bateman e o que ele representa. Com base apenas no seu monólogo inicial, em que ele descreve sua extensa rotina matinal de cuidados estéticos, já temos uma noção de que Bateman é um personagem ricamente construído para ser substancialmente superficial. Por trás das inúmeras camadas de loções e cremes rejuvenescedores, jaz uma alma vazia e faminta por admiração. Nada nos é mostrado sobre a família de Patrick, mas sabemos que ele mantém relacionamentos superficiais com seus colegas de trabalho e até mesmo com a sua noiva Evelyn. Em suas interações sociais, ele tenta impressionar com discursos políticos clichês e críticas de álbuns musicais que são tão artificiais quanto uma resenha profissional sobre o assunto. Psicopata americano se passa em uma Nova York dos anos 80 dominada pelo estereótipo dos yuppies. Homens engravatados que se vestem e agem exatamente da mesma forma, almoçam nos mesmos restaurantes e são tão obcecados por bens materiais e sucesso profissional e financeiro quanto o próprio protagonista. Aliás, apesar do senso de importância que Patrick tem em relação à sua profissão, pouco sabemos no que ela realmente consiste. Aparentemente, ele trabalha em uma firma de investimentos em Wall Street, mas passa a maior parte do tempo em que está no escritório se exercitando, conversando sobre frivolidades com os colegas e criticando a roupa de Jean, sua secretária. As informações que o filme nos passa sobre Patrick são tão superficiais que a gente fica com a impressão de que não sabemos quem ele é de verdade. Mas isso é propositalmente construído justamente para entendermos que ele é tão mundano quanto aparenta ser. A superficialidade de Bateman tem origem em um transtorno da personalidade chamado transtorno da personalidade narcisista. Já falei sobre esses transtornos aqui no canal, vou deixar o link aqui no card caso você ainda não tenha visto. O narcisista patológico é substancialmente um sujeito arrogante, que tem uma sensação grandiosa da própria importância e possui uma necessidade de ser admirado o tempo todo. Além disso, esses indivíduos carecem de empatia e são invejosos em relação aos outros. É importante deixar claro que nem todo narcisista patológico e nem todo psicopata é necessariamente um criminoso. Apesar desses indivíduos serem sim mais propensos a cometerem crimes, na maioria das vezes isso não acontece. Por mais que associemos o termo psicopata aos assassinos em série da ficção ou da vida real, como Hannibal Lecter e Ted Bundy, é muito mais provável que eles estejam ocupando cargos de alta chefia em grandes empresas como aponta esse estudo. Assim como grande parte dos narcisistas patológicos, Bateman possui uma autoestima frágil, embora não a exponha de forma direta. Quando sua ferida narcísica é atingida, ele reage com desdém e fúria. A cena clássica dos colegas de trabalho exibindo cartões de visita aparentemente melhores que o seu é um exemplo disso. Mas há vários outros momentos em que essa ferida narcísica fica exposta, como por exemplo durante a cena em que a garota de programa diz que o apartamento de Paul Allen era melhor do que o dele, ou mesmo quando o personagem não consegue fazer uma reserva no cobiçado restaurante Dorcia. Aliás, o Dorcia é uma metáfora do inalcançável, já que Bateman nunca consegue uma reserva lá. Como todo narcisista, ele procura critérios objetivos e materiais para se comparar com outras pessoas. E não conseguir uma reserva no restaurante mais badalado do momento, enquanto o colega Paul Allen é ou diz ser um frequentador assíduo do local, torna-se um dos gatilhos para o protagonista assassiná-lo. Mas será que Patrick realmente matou o colega de trabalho? E as garotas de programa? E o andarilho com o cachorro? E o porteiro do prédio da empresa? E os policiais durante a cena de tiroteio? Para responder essas perguntas, eu vou falar sobre a minha interpretação de um final que é propositalmente ambíguo. A própria diretora do filme deixou claro que assim como no livro de mesmo nome, o final do filme não pretende responder nenhuma pergunta objetiva sobre isso. Então tudo o que eu falar agora é a minha visão sobre o filme. Mas antes de falar a minha interpretação do final, vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais análises como essa. Além disso, deixa o like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Ao meu ver, os assassinatos não aconteceram de verdade, nem um deles para ser mais específico. Eles ocorriam em forma de pensamentos fantasiosos, enquanto Patrick se exercitava, fazia sexo ou mesmo enquanto trabalhava. Essa cena em que ele está fazendo exercícios físicos com o filme O Massacre da Serra Elétrica ao Fundo representa um desses momentos. Uma forte evidência de que os crimes são uma fantasia é que outros personagens não reagem às atitudes suspeitas do protagonista. O porteiro não o questiona sobre o que parece ser um corpo todo ensanguentado sendo arrastado pelo hall de entrada do prédio. O taxista também não diz nada quando ele coloca o corpo em seu porta-malas. O colega Lewis olha para o corpo dentro do carro e apenas pergunta onde ele comprou o saco de dormir que o envolve. E por fim, quando Patrick volta ao apartamento de Paul Allen, ele está todo reformado, sem nenhum sinal de que ali ocorreu algum crime. A minha visão é que em Psicopata Americano, as cenas que representam a fantasia de Patrick Bateman se misturam à representação da sua própria realidade. Suas fantasias perversas são reflexos de uma autoestima frágil. Ao longo do filme, ele se sente ridicularizado e humilhado por não conseguir a reserva no Dorcia, pelos personagens que o chamam por outros nomes, pela garota de programa que diz que o apartamento de Paul Allen é melhor que o seu, pelos cartões de visita dos colegas, isso tudo coloca em xeque sua própria sanidade. Por mais que Patrick de fato não tivesse empatia por qualquer outro ser vivo, manter a própria máscara social ainda era importante para preservar sua necessidade de se sentir admirado pelos outros. Seus atos de violência são, portanto, representações simbólicas dos seus desejos íntimos mais reprimidos. No final do filme, ele fica tão obcecado pelas próprias fantasias de assassinato, que assim como o próprio espectador, perde a noção da realidade e confessa ao seu advogado todos os crimes que ele acredita ter cometido. Alguns interpretam a fala do advogado que diz ter jantado com Paul Allen em Londres há poucos dias apenas como se ele estivesse confuso a respeito de quem é quem naquela empresa em razão da crítica que o filme faz à superficialidade e à estereotipificação da classe alta, que faz com que todos sejam iguais, não importando, de fato, quem é Paul Allen. Essa é uma hipótese interessante, e essa crítica realmente permeia a obra, mas ela não exclui a possibilidade do advogado realmente ter se encontrado com Paul Allen em Londres, o que corrobora a interpretação de que tudo ocorreu apenas na cabeça perturbada do protagonista. Sendo assim, o próprio investigador Donald Kimball é também fruto da fantasia de Patrick, principalmente quando observamos que as perguntas que ele faz mais parecem a mente insana do protagonista se questionando e se preocupando em ser pego do que um interrogatório que um investigador de verdade conduziria. Apesar das inúmeras referências ao filme Psicose, de 1960, não à toa o sobrenome Bateman nos remete ao sobrenome Bates do protagonista daquela obra, aqui não temos um final detalhadamente explicado. Enquanto em Psicose temos uma aula sobre o transtorno dissociativo de identidade, a que todas as nuances psicológicas são sutis e subjetivas. E por incrível que pareça, isso não é uma crítica a esse filme excelente, já que em sua época um final com diálogos expositivos fazia sentido. Mas na minha opinião como psicólogo, psicopata americana supera o clássico que homenageia justamente por entregar um final rico em interpretação e análise. Não é à toa que o filme foi lançado há mais de 20 anos e ainda é discutido até hoje. Se você quiser ouvir uma rica discussão sobre o filme Psicose, eu participei do podcast Leigo Cult, em que falamos sobre o transtorno dissociativo de identidade. E você, qual é a sua interpretação de psicopata americano? Deixe aí nos comentários sua teoria se Bateman matou ou não suas vítimas. Não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho